Boa tarde a todos mais uma vez muitos já estiveram aqui com a gente hoje de manhã, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez já agradecemos de manhã e por aí vai ao longo da semana gostaria de agradecer a presença do professor Alessandro por ter aceitado o nosso convite e ter se disponibilizado para estar com a gente aqui hoje e de aviso mais para o fim do minicurso a gente vai estar enviando a lista de presença para vocês no mais é isso agora eu vou passar aí para o professor Alessandro ok eu gostaria de agradecer a organização pelo convite é interessante esse contato entre a filosofia e a matemática então só para me apresentar acho que talvez alguns me conheçam porque devem ter feito o curso de lógica comigo lá na filosofia então eu sou Alessandro Alessandro Arte eu sou do departamento de filosofia em geral eu dou aula de lógica e filosofia da ciência em produção da filosofia da ciência lógica para o curso de filosofia e acho que é optativa para a matemática em produção da filosofia da ciência para os cursos de física e biologia sobre a memória além disso eu também trabalho com filosofia da linguagem e a minha pesquisa durante muito tempo desde a graduação até o doutorado foi em filosofia da matemática em particular eu venho estudando logicismo então eu achei interessante o convite para falar sobre lógica e demonstração porque isso de certa forma tem alguma relação com o meu campo de pesquisa então o que eu vou tentar fazer aqui é tentar apresentar de uma maneira filosófica e um pouco também formal o que se entende por demonstração o papel da lógica na demonstração então inicialmente eu fiquei pensando em como tratar desse assunto porque esse assunto poderia ser tratado filosoficamente uma discussão filosófica acerca de lógica e demonstração ou mais formalmente pegando só questões técnicas por exemplo provas de incompletude 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 da lógica de primeira ordem da incompletude da matemática da aritmética só que essa questão mais técnica exigiria um background muito grande anterior e talvez a coisa não funcionasse bem então o que eu pensei eu vou fazer uma mescla de uma coisa com a outra então vou falar um pouquinho do debate em termos filosóficos e depois eu vou lidar com o sistema axiomático de provas para lógica proposicional então eu vou apresentar uma linguagem vou apresentar a sintaxe semântica e vou apresentar o sistema axiomático e vou provar uma série de meta-teoremas acerca desse sistema axiomático em particular eu vou provar que o sistema é correto e completo então vai ser basicamente isso que eu vou fazer aqui nesse mini curso eu não sei como é que como é que está funcionando se as perguntas vêm depois ou se as pessoas vão fazer as perguntas no decorrer da apresentação então professor nas palestras elas vêm depois mas é porque as palestras os ministrantes não tem acesso às perguntas durante mas aqui se o pessoal estiver enviando no chat se eu quiser responder e olhando eu sugeri isso até eu sugeri isso que se alguém tiver alguma dúvida alguma passagem escura estranha aí pode fazer a pergunta eu tento tirar a dúvida às vezes as dúvidas podem ser dos dois não e tem um pessoal no youtube também para as salas não ficarem lotadas aí se tiver alguma eu posso ler para o senhor também se for o caso se tiver algum pessoal de lá é no youtube eu não tenho acesso eu não estou vendo no youtube ok então eu vou começar a apresentação aqui está dizendo que eu não posso apresentar será que tem que dar algum pomado aí peraí que eu vou dar aqui uma olhadinha está dizendo que meu screen pode apresentar tenta agora ver se eu consigo não será que eu vou ter que sair pelo firefox eu vou tentar pelo firefox não está permitindo eu vou eu vou sair rapidinho dois minutos e aí e aí Ok, deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Está aparecendo a minha tela? Está sim, professor, só que está com duas telas. Ué, que estranho. Ah, tá. Eu vou... Agora ficou com uma só. É que eu estava com duas telas aqui no meu computador e estava pegando as duas. Bem, eu não vou conseguir ver as perguntas no chat também, porque... Eu ia trabalhar com duas telas, só que, como desse problema aí, eu vou ter que trabalhar com uma tela só. Então, eu fico sem acesso ao chat. Se tiver alguma pergunta aqui, eu sinalizo, senhor. Tá ok. Então, eu vou começar a apresentação. Então, o título da apresentação é Lógica e Demonstração. Um título sugerido, inclusive, pela minha organização. Achei um título interessante, por isso que eu aceitei a participação. Então, meu nome é Alessandro Baleira Duarte. E, antes de iniciar, propriamente dito, essa questão da lógica e da demonstração, eu acho que a gente pode dar um passo antes, um passo anterior, discutir conhecimento. Isso aqui vai ter um papel importante para algo que a gente vai ver mais para frente. O que é a noção de sistema axiomático clássico, que é herdado de Aristóteles. E o Aristóteles, ele vai defender o sistema axiomático como sendo o principal sistema para se produzir conhecimento. Então, uma demonstração para Aristóteles, em certo sentido, é você produzir, a partir de um argumento, uma conclusão que é conhecimento. Então, antes de falar de demonstração, me parece importante falar um pouco de conhecimento. E aqui o meu interesse é conhecimento proposicional. Quando a gente fala de conhecimento, a gente pode abordar essa noção, conhecimento, esse conceito de conhecimento, de várias formas. Por exemplo, eu posso dizer que eu sei andar de bicicleta. Esse é um tipo de conhecimento, mas não é o tipo de conhecimento que nós estamos interessados aqui. Ou então, eu posso dizer que eu conheço vocês aqui. Agora, porque eu estou vendo, ou pelo menos eu estava vendo anteriormente, na tela. Então, eu tenho uma espécie de conhecimento objetual. Eu percebi vocês, então, de alguma maneira eu conheço vocês. Há uma espécie de conhecimento nesse caso também. Mas esse conhecimento não é proposicional também. O fato de eu conhecer um objeto, conhecer uma pessoa, eu não consigo inferir desse conhecimento dado pela percepção nada a respeito desse objeto ou dessa pessoa. Então, o que nós estamos preocupados aqui é com um tipo de conhecimento, que é o conhecimento proposicional, é um conhecimento que tem uma relação entre um sujito com o binocente e uma proposição. Então, dizer que eu conheço que P, onde P é uma proposição, ou eu conheço que Alpha, onde Alpha é uma proposição, eu posso dizer que eu estou tendo um conhecimento proposicional. Eu tenho um conhecimento dessa proposição. Então, é esse tipo de conhecimento que eu estou preocupado aqui. Eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei que amanhã vai chover. Então, é um sujeito com o binocente, junto com uma proposição, estabelecendo essa relação de conhecimento. Bem, então, dito o que é conhecimento proposicional, ou de alguma forma, tentando esclarecer, obviamente, o esclarecimento, como retira todas as dúvidas acerca do que é conhecimento proposicional, a gente pode estabelecer 3 coisas que ocorrem no conhecimento proposicional. Em primeiro lugar, uma informação, que é uma dada proposição, uma crença e uma justificação. Então, ter conhecimento proposicional envolve essas 3 coisas. Agora, essas 3 coisas, separadamente, não é conhecimento. Uma informação não é conhecimento ainda. Você pode ter informações de várias coisas, e nada disso vai ser conhecimento. Alguém pode te dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Mas, se você não tiver uma certa atitude de crença para essa informação, essa informação não vai produzir conhecimento. Ou então, uma pessoa pode te dar uma informação falsa, e ainda assim você acreditar nesta informação. Isso não vai gerar conhecimento. Então, você pode ter crenças que são falsas, e uma crença falsa não produz conhecimento. Além disso, você pode ter uma crença acerca de uma informação, e essa informação é verdadeira. Ainda assim, nós não temos conhecimento. Por quê? Porque conhecimento tem que envolver alguma justificação para essa crença. Às vezes, você pode acreditar numa informação, essa informação é verdadeira, só que o envolvimento da verdade dessa proposição se dá por acaso. Um exemplo clássico que eu sempre dou nas salas de aula é o jogo na loteria. Você está passando no lugar, acha um bilhete já marcado. Aí você fala, tem um bilhete marcado aqui, que sorte e tal. Você entra na loteria e joga aquele bilhete. Aí, no outro dia, sai o resultado e você ganhou. Então, você teve uma criança verdadeira. Você jogou porque você acreditava que aquele bilhete era vencedor. E, de fato, esse bilhete se tornou vencedor. Então, você acabou tendo uma crença verdadeira. Mas aí eu posso dizer que eu sabia, ontem, que eu iria ganhar na cena, ou sei lá o quê, quina, não sei o que está aí. Nunca joguei essas coisas. Tinha na cena, mas eu posso dizer que eu já sabia que eu ganhei, que eu iria ganhar na cena, ontem, porque eu joguei e essa minha informação, essa minha crença acabou se tornando verdadeira. Qual é a justificativa que eu tinha ontem para ter essa crença? Não tinha justificação nenhuma, pelo menos. ou pelo menos uma boa justificação. Então, uma crença verdadeira é insuficiente para se ter conhecimento. Então, o conhecimento tem que envolver essas três coisas ao mesmo tempo. Então, informação não é suficiente para ter conhecimento, uma crença não é suficiente para se ter conhecimento, uma crença verdadeira não é suficiente para se ter conhecimento, para se ter conhecimento. E... para se ter conhecimento, a gente vai ter que ter um envolvimento dessas três... dessas três noções. Essas três noções, de alguma forma, elas têm que trabalhar conjuntamente. Até aqui, tudo ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Enviado nada ainda não. Não sou nenhuma dúvida. Bem, então, como é que, em geral, uma definição clássica de qual é a definição clássica de conhecimento proposicional? A gente vê isso já em Platão, depois foi defendido por outros autores. Na década de 60, esta definição foi desafiada pelo Gete, mas ainda assim, eu vou trabalhar com essa definição aqui para o nosso minicurso, que é uma definição razoável. Então, a definição diz o seguinte, eu posso dizer que S, S aí é um sujeito cognoscente. Então, eu quero definir essa expressão S com S alfa, onde alfa é uma proposição, uma sentença, uma proposição. Então, S com S, eu sinto que alfa, C e somente C, tem que ocorrer as três coisas. Primeiro, alfa, que é a informação, a proposição, que é a informação, tem que ser verdadeira. Então, para se ter conhecimento, em primeiro lugar, aquilo do qual tem conhecimento tem que ser verdadeiro. Isso tem que ser dado, tem que ser dado a verdade. Então, alfa tem que ser verdadeiro, a proposição tem que ser verdadeira. em segundo lugar, em segundo lugar, esse sujeito cognoscente, tem que acreditar na proposição. O fato de uma proposição ser verdadeira e eu não acreditar na proposição, então, eu não vou ter conhecimento, porque eu não acredito na proposição. Então, S tem que acreditar na proposição. E, além disso, além de ter a crença verdadeira, S tem que estar justificado em acreditar na proposição. Então, tem que ter uma justificação razoável para essa crença. Se essas três condições forem satisfeitas, aí eu posso dizer que S conhece alfa. S conhece alfa. Então, eu vou apresentar alguns fatos aqui relacionados a conhecimento, crença e informação, que é verdade ou falsidade. Então, eu vou usar essa nomenclatura aqui. Então, para S sabe que alfa, eu vou usar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui. O K vem de knowledge, de conhecimento. Então, por esse símbolo aí, eu quero dizer que S conhece alfa. S acredita em alfa, eu vou usar este símbolo aqui. O B vem de believe. Então, S acredita em alfa e A é verdadeiro. Eu vou usar apenas alfa mesmo. Então, qual é a relação entre crença, verdade e conhecimento? Bem, em primeiro lugar, a gente pode dizer que conhecimento é o modo epistêmico mais forte que crença. Por quê? Porque conhecimento implica crença. porque faz parte da definição de conhecimento, conhecimento, crença. Então, se é verdade que eu tenho conhecimento de uma certa proposição, então, eu tenho que acreditar nessa proposição. Então, essa implicação aqui vai valer. Então, conhecimento implica crença. Então, é um modo epistêmico mais forte. Uma vez que ter conhecimento de uma proposição alfa implica ter crença nessa proposição. Por outro lado, a inversa não vale. A inversa não vale. Ou seja, ter crença em uma proposição não implica ter conhecimento dessa proposição. Por que não implica? Bem, conhecimento exige verdade. Crença não. Eu posso ter crenças falsas. Eu posso acreditar na existência de zumbis. Que zumbis existem, que essa proposição que zumbis existem é uma proposição falsa. Não existe nenhum ser no universo, pelo menos até agora, aqui na Terra, certamente, que seja um zumbi. Então, eu posso ter crenças falsas. À medida que eu posso ter crenças falsas, eu não posso ter disso uma implicação para conhecimento. Porque conhecimento exige verdade. Conhecimento exige verdade. Além de exigir crença, exige verdade da proposição. Crença não exige verdade de uma proposição. Então, o fato de eu acreditar numa proposição não quer dizer que eu conheça a proposição. Eu posso ter uma crença falsa. Bem, da mesma maneira, conheciou, eu tenho que garantir, não que eu tenho que garantir, mas já está garantida a verdade desta proposição. Portanto, conhecimento implica verdade. Por outro lado, o que é que nós temos aqui? Crença e verdade são modos epistêmicos independentes. Por independentes aqui, eu quero dizer que nenhum implica o outro. Então, crença numa proposição não implica que a proposição é verdadeira. E esse ponto aqui é um ponto que é importante porque as pessoas, hoje em dia, estão confundindo o fato de ter uma crença em algo que esse algo é verdadeiro. Mas isso não é o caso. Eu posso ter crenças falsas. Eu posso ter crenças acerca de uma proposição que é falsa. Então, se eu só acredito numa proposição falsa, isso não implica que ela é verdadeira. E, por outro lado, o fato de uma proposição ser verdadeira não implica que eu tenha crença nessa proposição. Então, a gente pode pegar aí vários casos. Pega um terraplanista. O terraplanista acredita que a terra é plana. Portanto, a terra é plana. Isso não se segue. Por outro lado, a terra é um geóide. O fato da terra ser um geóide, então, eu tenho que acreditar que a terra é um geóide. Não, não é o caso. O fato de uma proposição ser verdadeira não quer dizer que um sujeito que é o inocente seja obrigado a acreditar nela. Então, nós temos aí... Então, o que eu fiz aqui foi apresentar um certo modelinho que faz essa implicação falsa. Então, você ter uma crença não implica a verdade, por outro lado, a verdade não implica a crença. Eu tenho dois exemplos em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, isso é muito importante. Crença não implica a verdade, nem verdade implica a crença. Por que eu estou fazendo tudo isso? Daqui a pouco, a gente vai entrar nos sistemas axiomáticos clássicos e isso tem a ver com algumas coisas que o Aristóteles sustenta lá nos segundos analíticos, que é o cirurgismo demonstrativo, que ele chama de cirurgismo demonstrativo, que é analisar o que é o cirurgismo demonstrativo. Mas, antes disso, eu só quero discutir um pouco de justificação. E aqui vai ser o ponto mais, vamos assim dizer, o calcanhar de Aquiles da minha apresentação, porque eu defendo uma tese bem bem estranha e que muita gente não vai concordar. Mas o meu ponto é o seguinte, eu quero falar de justificação de crença e conhecimento. Então, eu quero discutir aqui, rapidamente, qual seria um critério mínimo para justificar uma certa crença a partir de outras crenças. Então, o ponto aqui é o seguinte, eu tenho certas crenças, né, e como é que dessas crenças iniciais que eu tenho, eu posso justificar outras crenças que se seguem dessas minhas crenças iniciais. e eu coloquei aí em grito que, na minha visão, e, obviamente, essa minha visão, ela é heterodoxa, né, porque, a gente vai ver daqui a pouco, ela é muito forte, mas, na minha visão, um critério mínimo é a preservação de verdade da categoria inferencial. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um certo conjunto de crenças iniciais, e, a partir dessas crenças iniciais, eu consigo chegar em outras crenças que são derivadas dessa crença inicial. E o que eu usei para fazer esse encadeamento de crenças? Foi uma regra de inferência, uma inferência que preserva a verdade? Então, eu posso dizer que a minha crença se transfere das crenças iniciais para as crenças derivadas. Então, se eu acredito inicialmente em certas coisas, e dessas coisas eu faço uma inferência para outras coisas, e essa inferência preserva a verdade, então, essa inferência que preserva a verdade vai preservar vai preservar a crença também. Por que esse meu critério mínimo ele é meio estranho? Porque ele é muito forte. Apesar dele ser um critério mínimo, ele é um critério muito forte. Por que é um critério muito forte? Bem, eu, com esse critério mínimo, elimino, por exemplo, conhecimento científico. Por que eu elimino conhecimento científico? Bem, porque grande parte do conhecimento científico se dá por inferências que não preservam a verdade. O conhecimento científico depende de indução, por exemplo, depende de abdução, depende de certas regras de inferência que não são preservadoras de verdade. E, portanto, não necessariamente vai preservar a crença. Então, se eu tenho um certo conjunto inicial de crenças e, a partir desse conjunto inicial de crenças, eu derivo outras crenças por meio de uma inferência indutiva, não está garantido, pelo menos para mim, que a crença vai ser preservada. Eu posso acreditar nessas coisas iniciais, mas, como a inferência não preserva a verdade, quem me garante que o que eu estou derivando é de fato verdadeiro. Por que eu deveria acreditar nisso que foi inferido quando não há preservação de verdade? Mas esse é o meu ponto. Então, uma série de conhecimento que o pessoal defende como conhecimento, conhecimento científico, a ciência produz conhecimento, eu sou um tanto cético acerca disso. No máximo, aí, nesse ponto, talvez eu seja um cooperiano, talvez o conhecimento é um conhecimento hipotético, a ciência, ela não tem, ela parte de hipóteses, hipóteses que não são nem verdadeiras nem falsas, o máximo que eu consigo fazer é refutar uma teoria científica por meio de um contra-exemplo, mas eu nunca consigo confirmar uma teoria científica, eu não posso dizer que a teoria científica é verdadeira ou que é bem confirmada ou, enfim, essas coisas. Mas, por que eu estou dizendo isso? Bem, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha, suponho que uma certa proposição Q é obtida a partir de proposições P e P implica Q via motos pones. Motos pones é uma regra que preserva a verdade. P, como eu digo aqui, então, motos pones preserva a verdade, então, se P e Q foram verdadeiras, então, Q tem que ser verdadeiro. Então, para mim, isso parece plausível, parece plausível supor que se S acredita em P e S acredita que P implica Q, então, a Q era S, não há, então, parece plausível que S tem que acreditar em Q. essa é a posição que eu estou defendendo aqui. E, por outro lado, a preservação, a preservação de verdade na cadeia diferencial também vai preservar conhecimento. Então, um outro exemplo que eu vou dar aqui é o seguinte, suponha que uma certa, vai ser o mesmo exemplo, agora, em termos de conhecimento. antes eu fiz em termos de crença, crença preservada na cadeia diferencial, mas o conhecimento também vai ser. Então, suponha que uma certa proposição Q é obtida a partir de proposições P e P implica Q via motosportes. Então, parece plausível supor que se S conhece P e P e conhece que P implica Q, então, S tem que conhecer Q. Pelo seguinte, note que o conhecimento implica a verdade, então, se S conhece P tem que ser verdadeiro. Se S conhece que P implica Q, então, P implica Q tem que ser verdadeiro. Mas se P é verdadeiro e P implica Q é verdadeiro, e o modo exponente preserva a verdade, nesse caso, a gente tem uma inferência correta. Então, Q, além de 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 resultado de P e P implica Q, Q tem que ser verdadeiro também. Nesse caso, tem que ser verdadeiro porque P é verdadeiro e P implica Q é verdadeiro. Porque eu tenho conhecimento e conhecimento implica verdade. Então, o que que nós temos? Então, o que que a gente vai ter? A gente viu anteriormente que para ter conhecimento tem que ter crença. Então, se eu tenho conhecimento que P e eu tenho conhecimento que P implica Q, então, eu tenho crença nessas duas coisas. Como a inferência preserva a verdade, então, eu vou ter crença em Q. Mas como eu tenho conhecimento de P, P tem que ser verdadeiro. Como eu tenho conhecimento de P implica Q, P implica Q tem que ser verdadeiro. Mas como o modo expone preserva a verdade, Q tem que ser verdadeiro. Então, o que que nós temos? Eu vou ter crença, verdade e justificação para essa verdade. Então, eu posso dizer que eu tenho um conhecimento de Q. por quê? Porque Q é verdadeiro, eu tenho crença em Q e eu estou justificado nessa crença. De maneira que isso aqui vai valer também. Então, ou pelo menos isso aqui que eu estou defendendo. E eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o ponto do Aristóteles nos segundos analíticos. analíticos. Então, se eu tenho se S com S e P e S com S que P implica Q, então parece razoável inferir que é S com S que. Então, há uma uma preservação de conhecimento também. Se eu conheço certas coisas e eu faço uma inferência que preserva a verdade, então eu tenho conhecimento daquilo que é inferido também. Note que se a inferência não preserva a verdade, ainda que eu tenha conhecimento de P e de P implica Q, nesse caso não, porque aí vai ser mal dos pontos. Mas vamos supor que eu tenha conhecimento de certas proposições e eu derivo dessas proposições iniciais que eu conheço uma certa proposição por meio de uma regra de inferência que não preserva a verdade. Mas se ela não preserva a verdade, não há garantia da passagem da verdade do conhecimento inicial para essa sentença inferida, porque não há preservação de verdade. Mas se a verdade é perdida, pode ser perdida, então a ideia de eu ter conhecimento daquilo que é inferido diminui drasticamente. Eu posso começar a colocar dúvidas. Será que Q é verdadeiro? Eu inferi Q em uma indução, mas nada garante que aquilo que é inferido a partir de uma indução seja verdadeira. Então, parece que essa condição mínima de preservação de verdade é o ideal. Mas aí tem esse problema, alguém pode apresentar a objeção a mim de que o meu critério é muito forte, porque a pessoa deveria abandonar uma série de conhecimentos, conhecimento científico, por exemplo. Um outro ponto também que pode ser feito contra mim é em relação ao testemunho. Esse é um ponto importante, existe uma discussão na literatura sobre a epistemologia do testemunho, que é o seguinte, nem todas as proposições você consegue dar uma prova, uma demonstração. Grande parte você faz uso de um testemunho, vamos assim dizer, de alguém que já provou aquilo, de uma autoridade, então você toma aquilo como sendo conhecimento para começar a produzir outras coisas. Então, quando nós estamos lá no segundo, primeiro, segundo grau, em geral, o teorema de Pitágoras é apresentado na sua forma, ao quadrado, mais bem ao quadrado, igual a ser ao quadrado. ninguém impede, você tem que me demonstrar isso, porque eu vou acreditar nisso. Isso está baseado numa epistemologia do testemunho, uma ideia de autoridade. Bem, isso já foi provado por alguém, a gente não precisa provar de novo. Agora, o testemunho não é um tipo de justificação preservadora de verdade. a autoridade pode se enganar também. Então, o fato de usar algo porque há uma certa autoridade acerca daquilo, isso não quer dizer que aquilo que eu estou usando por conta da autoridade é verdadeiro. então, é uma noção mais fraca de justificação do que eu estou usando aqui, que é a preservação de verdade. Então, isso seria um calcanhar de Aquiles também, porque eu teria que provar tudo, vamos assim dizer. Eu não poderia usar nenhuma proposição que eu mesmo não tivesse derivado. Isso é uma coisa que eu estou pensando ainda em como responder, eu não sei exatamente como responder a esse tipo de objeção, estou pensando ainda, não sei se eu serei bem sucedido, mas vamos caminhando. bem, então, dada essa primeira apresentação inicial mais filosófica, eu vou começar a adentrar numa discussão que foi produzida pelo Aristóteles em dois livros, no primeiro os analíticos e no segundo os analíticos, ou analíticos anteriores e analíticos posteriores, na tradução portuguesa. o Aristóteles ele faz uma distinção entre dois tipos de argumentos, de um lado a gente tem a dedução e do outro a demonstração. Então, nos primeiros analíticos o Aristóteles ele apresenta uma definição de dedução que é essa aí que está entre aspas, eu tirei aqui da tradução, que diz o seguinte, uma locução, dedução, é uma locução em que dadas certas proposições algo distinto delas resulta necessariamente pela simples presença das proposições dadas. Então, isso está no livro Analíticos Anteriores na tradução portuguesa na página 11 na tradução do Pinharanda Pinharanda Então, o que a gente pode dizer acerca dessa definição aí? Essa definição ela é semelhante embora não igual como eu coloco aí mas ela é semelhante à definição que eu dou no meu curso de lógica de argumento de consequência lógica né? De validade de consequência lógica né? Então, ela é semelhante à definição contemporânea de consequência lógica né? Que é uma inferência que preserva a verdade que é essa ideia né? Dado certas coisas né? Uma outra coisa se segue necessariamente né? A ideia a ideia de consequência lógica aí a gente vai ver daqui a pouco mais abaixo há dois tipos de consequência lógica a consequência semântica né? A consequência lógica do ponto de vista semântico e a consequência lógica do ponto de vista sintático né? Do ponto de vista semântico o que que o que que significa consequência lógica? Bem, se eu assumir certas coisas como verdadeiras veja bem mas isso é uma suposição assuma que certas coisas são verdadeiras e eu ser obrigado a admitir que uma outra coisa é verdadeira então eu tô numa eu posso dizer que esta última coisa é consequência lógica daquela primeira né? dado que algumas proposições são verdadeiras e se implica necessariamente que a conclusão é verdadeira então eu tenho consequência lógica só que a noção de consequência lógica é uma noção que se dá entre verdade das premissas com a conclusão não necessariamente as premissas precisam ser verdadeiras e a conclusão precisa ser verdadeira não é isso que está sendo dito na definição de consequência lógica mas é uma relação de verdade entre premissas e conclusão se as premissas forem verdadeiras ou dado que as premissas são verdadeiras se você se perguntar eu sou obrigado a aceitar a verdade da conclusão e tua resposta for sim então você está diante de uma consequência lógica do ponto de vista semântico e como é que é a consequência lógica do ponto de vista sintático bem aí a gente vai ter que entrar com com a noção de regra de inferência então eu posso dizer que uma certa proposição é uma consequência sintática uma consequência lógica sintaticamente de um conjunto gama de sentenças justamente quando eu obtenho beta a partir dessas sentenças que estão nesse conjunto gama por meio de regras de inferência aqui eu estou dizendo que a regra de inferência preserva a verdade mas do ponto de vista sintático isso não é bem o caso a gente pode trabalhar com sistemas bastante abstratos em que a noção de verdade nem aparece mas aqui dentro do contexto do Aristóteles essas regras de inferência vão preservar a verdade então isso é uma dedução uma dedução não necessariamente eu tenho que partir de coisas verdadeiras para chegar a uma certa conclusão o que é importante numa dedução em Aristóteles no sinurgismo é que dado certas coisas eu obtenho uma outra coisa por necessidade ou seja o máximo que nós temos aí é a preservação de verdade o máximo que nós temos é a preservação de verdade então os silogismos aristotélicos a primeira a segunda a terceira figura são argumentos que preservam verdade mas ainda mas nós ainda não temos nesse caso o que ele chama de demonstração demonstração é um tipo especial desse logismo ou um tipo especial de dedução dedução é um argumento ou uma inferência que preserva a verdade aí isso também depende de como nós interpretamos Aristóteles alguns autores interpretam os silogismos os silogismos aristotélicos em termos de regras inferenciais outros por exemplo o e o Kasevski ele ele pensa o sistema axiomaticamente mas eu não vou discutir profundamente isso então por outro lado como eu mencionei rapidamente meu bem mencionei que há uma diferença entre uma dedução e uma demonstração a demonstração não é exatamente uma dedução mas é um tipo de dedução então o que é uma demonstração de acordo com Aristóteles uma demonstração é uma dedução que contém premissas verdadeiras então o ponto de partida da minha demonstração tem que ser a verdade eu tenho que ter premissas que são de fato verdadeiras dentro de um argumento preservador de verdade aí eu posso dizer que a conclusão é verdadeira também né porque se eu tenho um argumento que preserva a verdade e meu ponto de partida é verdadeiro então a conclusão tem que ser verdadeira então eu posso dizer que eu tenho conhecimento dessa conclusão isso está ligado com aquele ponto que eu mencionei lá em cima né então preservação de verdade preservação de verdade ela tanto preserva crença como conhecimento então se o meu ponto de partida for premissas verdadeiras então o meu ponto de chegada terá que ser premissas verdadeiras agora se além disso eu tiver conhecimento das premissas ou se elas são verdadeiras mas é algo mais eu tenho um conhecimento delas ou seja eu tenho uma crença verdadeira justificada dessas premissas né dentro de uma demonstração dentro de uma dedução que preserva a verdade o que vai acontecer o conhecimento das premissas vai ser levada para a conclusão então eu posso dizer que eu tenho uma crença verdadeira justificada da conclusão então eu posso dizer que eu tenho conhecimento científico da conclusão então esse é um ponto que o Aristóteles faz nos segundos analíticos né quando ele vai discutir o conhecimento científico então por Aristóteles o conhecimento científico é uma dedução que tem certas características dentre elas verdade as premissas elas tem que ser verdadeiras só que tem algo a mais aí né a gente vai ver daqui a pouco as premissas elas elas tem que ter proposições verdadeiras mas em algum momento a gente vai ter que chegar no que a gente chama de axiomas né que são as verdades indubitáveis a partir das quais todo o resto é construído então na minha comentatura atual uma demonstração está intimamente ligada com a noção de argumento correto então aqui é uma passagem nos primeiros analíticos mas nos segundos analíticos também tem outras passagens onde o Aristóteles afirma coisas semelhantes né o que o Aristóteles diz é demonstrativo se for verdadeira e obtido através de axiomas fundamentais enquanto que na premissa dialética o que interroga pede ao opositor para escolher uma das duas partes de uma contradição mas desde que se elogize propõe uma acerção acerca do aparente do verocínio tal como indicamos nos topos então aqui o Aristóteles ele está apresentando a diferença entre uma dedução demonstrativa né que ela tem que partir de premissas verdadeiras né que são axiomas fundamentais para o lado da da dedução dialética em que numa dedução numa dedução no diálogo né na dedução dialética no argumento dialético você tem duas pessoas cada uma é é tomando partido de um dos pares de proposições contraditórias né então se eu assumo o P você tem que assumir não P e a partir de P eu tenho que argumentar para tentar mostrar que não P não é o caso e você a partir de não P tem que argumentar para mostrar que P não é o caso né então o o o ai caramba o o argumento o argumento não a dedução o silogismo é dialético ele não parte de verdade né porque você parte de uma hipótese eu assumi P você assumiu não P a gente não sabe qual é a verdadeira né e a gente vai disputar para ver quem quem refuta quem né então não tem verdade no esquema por isso que não é demonstrativo então basicamente apenas demonstração é produtora de conhecimento né para histórias ou seja uma conclusão derivada por demonstração é conhecimento então eu só posso ter conhecimento daquilo que é obtido por demonstração eu parto de coisas verdadeiras conhecidas derivo e aquilo que é derivado então vai ter que ser conhecido também né então uma conclusão derivada dedutivamente não pode ser candidata a conhecimento por quê? bem como eu mencionei anteriormente eu posso ter uma dedução né eu posso ter uma dedução preservadora de verdade mas o meu ponto de partida pode ser falso eu posso ter um argumento válido eu posso produzir uma uma dedução válida a partir de premissas falsas ou pelo menos premissas que são de alguma forma duvidosas por exemplo é tá aparecendo o o meu quadro eu posso eu posso provar a existência de Zeus Zeus existe né provar não eu posso dentro do Z existência de Zeus da seguinte maneira 2 mais 2 é igual a 4 se 2 mais 2 é igual a 4 então Zeus existe portanto Zeus existe opa portanto Zeus existe né esse argumento aqui é um argumento válido né é uma dedução válida é modus pones né e uma das premissas é verdadeira né 2 mais 2 é igual a 4 é verdadeiro né então essa premissa aqui ok é verdadeira agora e essa premissa aqui se 2 mais 2 é igual a 4 então Zeus existe eu não sei exatamente se essa premissa é verdadeira ou falsa se ela for verdadeira né se segue que Zeus existe né por quê? porque validade ela depende apenas da relação de verdade das premissas com a conclusão então se eu assumir que as premissas são verdadeiras então se eu assumir que 2 mais 2 é igual a 4 é verdadeiro e se eu assumir que se 2 mais 2 é igual a 4 então Zeus existe for uma sentença verdadeira expressar um condicional verdadeiro então Zeus existe vai expressar uma proposição verdadeira tá então é uma hipótese se esse condicional for verdadeiro né dado que 2 mais 2 é igual a 4 também se ele for verdadeiro então Zeus vai existir agora eu não posso dizer que essa proposição aqui é verdadeira de fato por meio dessa delusão por quê? porque eu tenho dúvidas por exemplo na segunda premissa essa segunda premissa é esquisita né quem garante que ela é verdadeira? qual a garantia que eu tenho dela ser verdadeira? mas se a premissa não tem garantia de ser verdadeira então eu não tenho garantia nenhuma da conclusão ser verdadeira então eu não posso dizer que esse tipo de dedução aí né é é é produz conhecimento eu não posso dizer que eu tenho conhecimento de que Zeus existe pelo fato de eu deduzir essa 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 sentença a partir das premissas anteriores né eu tenho uma dúvida em uma das premissas então uma dedução ela é muito fraca do ponto de vista vamos dizer aristotélico para se produzir conhecimento né por quê? porque eu posso eu posso ter dedução a partir de de alguma premissa duvidosa ou premissas falsas né e o que é pior também ou melhor não sei mas eu posso produzir uma conclusão falsa dedutivamente né é aquele exemplo que eu dou sempre em sala de aula é é todo humano é verde tudo que é verde é marciano todo humano é marciano né esse argumento é um argumento válido né com premissas falsas e conclusão falsa né então como é que eu posso dizer que eu tenho conhecimento da conclusão a conclusão é falsa então a gente tem que garantir a verdade da conclusão é que a conclusão tem que ser de fato verdadeira é mas para garantir a verdade da conclusão a partir de um argumento que preserva a verdade eu tenho que de alguma forma assumir a verdade das premissas ou a verdade daquilo que eu derivo né se as premissas forem verdadeiras então a conclusão tem que ser verdadeira o Aristóteles ele aponta uma série de outras propriedades é que as premissas devem satisfazer para ter um conhecimento científico mas eu não vou discutir muito senão a gente teria que ficar a aula inteira no Aristóteles mas ele diz que essas premissas além de ser além de ser verdadeiras elas tem que ser imediatas elas tem que ser necessárias porque um conhecimento contingente para o Aristóteles também não é exatamente conhecimento se eu conheço vou assim dizer eu sei que as eu sei que as premissas são verdadeiras mas a verdade delas é uma verdade contingente então a conclusão vai ser verdadeira mas a verdade da conclusão será contingente e pelo fato de ser contingente ela é verdadeira agora mas quem garante que vai ser verdadeira depois o mundo pode mudar de alguma forma que torne essa conclusão falsa ou uma das premissas falsas também então eu deixo de ter uma demonstração então eu vou ter algo mais fraco então o conhecimento contingente para Aristóteles fica de fora porque conhecimento para Aristóteles não pode mudar se eu conheço algo esse algo tem que permanecer é quando eu digo que eu conheço que eu conheço o teorema de Pitágoras então o teorema de Pitágoras vai ser uma verdade necessária do Pitágoras do Pitágoras não mas vai ser uma verdade necessária que uma vez provado vai permanecer assim desde sempre hoje a gente sabe que não é mais ou menos assim no advento de outros tipos de geometria bem então agora a gente vai começar a entrar nas questões de axiomas e teoremas de acordo com Aristóteles nos analíticos exteriores o conhecimento científico que é uma conclusão de uma demonstração demonstração justamente desse argumento válido com premissas verdadeiras e outras coisitas mais mas vamos só assumir premissas verdadeiras ocorre quando ele é reduzido a um conjunto mínimo de verdades inubitáveis auto-evidentes que são chamadas de primeiros princípios ou axiomas então de alguma forma o Aristóteles defende que eu tenho que partir de um conjunto mínimo básico de certos primeiros princípios ou axiomas a partir dos quais o conhecimento é construído a postulação uma coisa que é importante a postulação da existência desses primeiros princípios segue-se do fato de que assumir que toda a proposição científica deve ser demonstrada leva a uma regressão infinita ou uma circularidade esse é um argumento que o Aristóteles apresenta acho que na seção 4 ou no capítulo 4 agora eu não sei se lá é dividido por seção ou capítulo dos segundos analíticos mas basicamente se você assumir que toda a proposição tem que ser demonstrada então você ou cai numa cadeia infinita de demonstração porque a ideia básica é o seguinte suponha que eu tenho uma certa proposição S1 né bem mas como eu digo que S1 é que toda a proposição tem que ser demonstrada então para S1 ser conhecimento científico eu teria que demonstrar S1 a partir de proposições anteriores sei lá S2 e S3 S2 e S3 seriam verdadeiras vamos assim dizer porque eu tenho que ter a demonstração de S1 então S2 e S3 teriam que ser verdadeiras e essa inferência teria que ser dedutiva para obter S1 ok mas eu estou assumindo que toda 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 proposição é demonstrada bem eu demonstrei S1 mas na demonstração de S1 eu usei S2 e S3 S2 e S3 são proposições para que elas sejam usadas na demonstração de S1 elas tem que ser igualmente demonstradas né então sei lá S2 é demonstrada a partir de S4 e S5 opa S5 quando S4 e S5 são verdadeiras e a inferência é válida a mesma coisa para S3 S6 e S7 ok então agora eu tive uma demonstração de S2 e S3 que demonstra S1 só que para demonstrar S2 e S3 eu tive que usar outras sentenças que deveriam ser igualmente demonstradas então essa cadeia vai cair infinitamente a gente cairia numa cadeia infinita de demonstração uma outra possibilidade seria você apresentar uma demonstração circular poderia ser algo desse tipo né então S1 depende S4 para ser demonstrada só que S4 depende S3 S3 depende S2 S2 depende S1 só que S1 depende S4 ou seja de alguma forma S1 depende dela própria né para se demonstrar então a gente cairia nessa as duas posições são ruins né tanto a cadeia infinita de demonstração que eu não teria demonstração nenhuma porque a coisa iria infinitamente e por outro lado eu teria que tudo seria demonstrado né toda a proposição demonstrei ela própria né numa cadeia circular então para evitar esses dois tipos de 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 problemas né o que que o o Aristóteles postula ele vai postular em primeiro lugar que nós temos conhecimento científico e o fato de termos conhecimento científico implica na existência de axiomas ou de primeiros princípios então a gente vai ter que partir de algo né esse algo não vai ser demonstrado eu não vou ter uma demonstração no sentido que ele vai ser a conclusão de algum argumento válido né eu não vou ter isso ele não vai ser conclusão de nada né por outro lado o que 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 o Aristóteles vai assumir bem que esse esses primeiros princípios eles são conhecidos porque sei lá eles expressam são verdades inubitáveis auto-evidentes né há um há uma discussão também na na literatura sobre Aristóteles acerca desses princípios né que eles poderiam ser conhecidos por outros processos que não são demonstrativos né o chamado de pagogué e tal mas eu não vou entrar também muito nesse 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 tema não porque a gente aí ficaria só em Aristóteles né isso aí é um é um tema bem complicada em Aristóteles né questão da pagogué mas se alguém tiver interesse essa discussão tá na tá na parte 2 dos segundos analíticos né e o que que seriam os teoremas então os axiomas ou os primeiros princípios seriam aquelas verdades indubitáveis a partir das quais o conhecimento é construído né os teoremas bem os teoremas seriam conclusões né de seriam conclusões obtidas diretamente dos axiomas por meio de uma regra que preserva a verdade ou inferidas de proposições que foram derivadas dos axiomas ou inferidas de proposições que foram inferidas de outras proposições que por sua vez foram inferidas nos axiomas e assim por diante né então a proposta do Aristóteles é basicamente né a gente tem um conjunto inicial de axiomas axioma 1 axioma 2 axioma 3 e assim por diante e a partir desses axiomas a gente vai derivando certas proposições né agora essas proposições derivadas podem derivar outras proposições por exemplo a partir do T4 o axioma 3 a gente deriva T5 bem em última análise toda proposição ela vai ser derivada de coisas que foram derivadas diretamente dos axiomas ou de coisas que foram derivadas de coisas que foram derivadas diretamente dos axiomas e assim por diante né mas em última análise tudo se resume lá nos axiomas axiomas é um ponto de partido então se você tem uma certa proposição você pode fazer um encadeamento pra baixo pra saber de quais axiomas essa proposição depende né porque ela pode depender por exemplo T5 depende do axioma 3 por quê? porque ela é do axioma 3 e do axioma depende dos 3 nesse caso né porque T5 depende de T4 e do axioma 3 né só que o T4 depende de T1 e T2 só que T1 e T2 depende do axioma 1 e do axioma 2 então T5 depende do depende desses três axiomas aí então você consegue fazer um inventário do que do que do que uma proposição foi derivada de quais axiomas essa proposição foi derivada ok alguma dúvida alguma pergunta se eu tiver indo muito rápido vocês podem também falar segue sem perguntas ainda professor só tivemos uma pessoa que perguntou se o senhor vai disponibilizar os slides aí se eu pode enviar para a gente eu posso enviar eu posso enviar sim tá bom ok então uma outra coisa que que tem uma certa importância no sistema demonstrativo aristotélico e que desempenha um papel importante nos sistemas axiomáticos clássicos é a definição definição é um definir o que é uma definição é uma coisa bem complicada então eu vou eu vou tentar apresentar o que é uma definição de uma maneira mais intuitiva vamos apresentar uma definição de uma definição até porque eu acho que é um ponto que eu acho que ninguém sabe ainda definir direito pelo menos todas as definições que eu vi de definições elas são complicadas mas o que é uma definição uma definição em termos mais gerais assim é um tipo de proposição cujo intuito é estabelecer o significado de certas expressões aqui eu coloquei significado de uma maneira bem ambígua porque pode ser significado semântico pode ser significado linguístico pode ser uma certa referência porque eu quero apresentar uma coisa bem aberta para discutir alguns tipos de definições que ocorrem numa discussão sobre definição então nós temos por exemplo definições que são reais uma definição real hoje em dia não está em muito é um tipo de definição que não tem muito não está muito em uso talvez esteja em uso nas discussões novas recentes sobre metafísico neo-aristotelismo está voltando aí uma definição real está bastante ligada a Aristóteles que introduziu isso relacionado a definir a essência das coisas então uma definição real é você apresentar você apresentar a definição real de algo é você apresentar a essência desse algo e a essência é você apresentar as propriedades que se esse objeto perder ele deixa de ser o que é então por exemplo uma definição a gente poderia dizer que é real nesse sentido é de humano como animal racional então você apresenta um certo gênero e coloca uma diferença você apresenta uma classe de objetos e a diferença você vai extrair dessa classe de objetos aqueles que satisfazem a essência de ser humano é justamente pega a classe dos animais e retira dessa classe aqueles que são racionais isso com aristóticos então se você perder a racionalidade em algum sentido ou se você deixar de estar vivo você deixa de ser humano então uma pessoa que morre não é mais humana porque ela perde uma característica essencial é uma essência porque para ser humano tem que ser um animal mas para ser animal tem que ser um ser vivo se você deixa de ser vivo você deixa de ser animal e portanto deixa de ser humano então se você perde essa característica você deixa de ser aquilo que você é então essa que é a ideia de essência outro tipo de definição e esse tipo de definição é mais usada na lógica e na matemática são as definições nominais então numa definição nominal o que é buscado o que se busca é definir o significado linguístico de uma expressão ou o significado de uma expressão linguística então eu posso definir ouro como metal amarelo isso é uma definição nominal de ouro eu posso tentar definir a noção de subconjunto então eu apresento o símbolo para subconjunto o pessoal que faz meu curso de lógica o símbolo para subconjunto ele é definido dentro do sistema da teoria de conjuntos então dizer que A é subconjunto de B isso é uma expressão que está sendo introduzida por definição então o símbolo de subconjunto é um símbolo novo que está sendo introduzido e isso é definido como todo elemento que pertence a A pertence a B então é definido em termos de pertinência além disso com quantificadores universais então na definição nominal estou definindo uma espécie de símbolo eu introduzo um novo símbolo que vai servir de abreviação por um conjunto complexo de símbolos de uma certa linguagem então ao invés de ficar escrevendo aquele conjunto complexo de símbolos eu introduzo um símbolo mais simples que por definição tem o mesmo significado daquele conjunto complexo então A é subconjunto de B por definição é para todo X se X pertence a A então X pertence a B então esses símbolos aqui fazem parte da linguagem da teoria de conjunto que a teoria de conjuntos é obtida por exemplo você introduzindo o símbolo de pertinência a uma linguagem de praticados da primeira ordem aí você pode também fazer algumas algumas restrições ou seja todos os as variáveis individuais percorrem em conjuntos e todos os nomes que ocorrem todos os nomes que ocorrem todas as constantes individuais que ocorrem na linguagem se referem a certos a certos conjuntos desculpa então esse símbolo aqui esse símbolo aqui é um símbolo que não pertence inicialmente à linguagem porque a linguagem contém apenas pertinência e os símbolos lógicos mas eu posso introduzir esse novo sinal aqui na linguagem por meio de uma definição então toda vez que isso aqui ocorrer esse símbolo aqui ocorrer ele está abreviando esse símbolo mais complexo aqui bem as definições elas podem ser explícitas por exemplo a definição acima é uma definição explícita para a relação de subconjunto o que é uma definição explícita é uma definição nominal que satisfaz esses critérios aí que eu estou chamando de eliminatividade e não criatividade o que é o que é o critério de eliminatividade bem eu posso eliminar o símbolo novo introduzido do meu sistema e isso não vai acarretar em nada veja bem eu posso eu posso é um teorema quando eu introduzo a noção de subconjunto na linguagem eu posso produzir um teorema que diz que a relação de subconjunto é transitiva então se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C isso implica que A é subconjunto de C agora esse teorema aqui ele pode ser eliminado em favor das expressões iniciais então ao invés de ficar falando de A é subconjunto de B isso aqui vai ser teorema no sistema para todo X se X pertence a A então X pertence a B e para todo X se X pertence a B então X pertence a C isso aqui implica para todo X se X pertence a A então X pertence a C ou seja eu não preciso desse símbolo para produzir os teoremas equivalentes então o papel do símbolo introduzido por uma definição explícita é economizar o papel ele foi introduzido ali para abreviar o conjunto complexo de símbolos mas eu posso eliminar a definição tranquilamente do sistema porque ela não vai acarretar em nada novo não vai ter problema e isso está ligado também com o segundo critério que é o critério de não criatividade então uma definição explícita é uma definição que ela não acarreta em qualquer novo teorema para o sistema tudo que eu derivo com a definição eu derivo sem a definição então ela não tem nenhum papel relevante para novos teoremas do sistema ela não é criativa né bem por outro lado a gente tem outras definições que são as implícitas uma definição implícita aqui aqui é um pouco difícil de discutir um pouco de se sistematizar o que é uma definição implícita mas grosso modo uma definição implícita ela vai apresentar um contexto de uso do símbolo então você tem um certo símbolo que você de alguma forma quer definir como esse uso funciona no seu sistema às vezes você não tem uma definição explícita desse símbolo então você pode implicitamente definir esse símbolo apresentando o contexto de uso um exemplo que eu posso pensar matemático é as definições de soma e multiplicação aquelas definições do tipo x mais zero é igual a x e x mais sucessor de y é x mais y sucessor sucessor as definições para multiplicação note que essas definições elas não são exatamente explícitas porque nesse caso aqui eu estou definindo esse símbolo aqui o x mais sucessor de y a partir do próprio símbolo a partir do próprio símbolo esse símbolo não é eliminado só que essas duas coisas funcionando continuamente eu consigo eliminar a soma então a gente pode a gente pode chegar no resultado e eliminar completamente a soma aí tem uns pontos interessantes que mas eu não vou comentar não vou provar isso mas só para comentar se você tem certas definições implícitas e elas satisfazem certos critérios então essas definições podem ser transformadas em explícitas isso é um é um teorema bem conhecido do Beth mas eu não vou entrar exatamente nesses detalhes um outro ponto que é importante que eu não coloquei nos slides mas eu apresentei aqui é que é a noção de termos primitivos da mesma maneira que eu sou obrigado a assumir na minha base axiomas como sendo verdades indubitáveis a partir das quais todo o resto é construído um sistema axiomático eu também tenho que partir de certos termos primitivos novamente se nós considerarmos que tudo é definível todo o termo é definível a gente vai cair ou naquela cadeia infinita naquela cadeia ascendente infinita de definição ou de cair numa cadeia circular de definição e nenhum desses dois casos são interessantes então suponha que eu tenho um certo termo T1 bem mas se todo termo é definível novamente o termo T1 tem que ser definido por meio de certos termos T2 e T3 bem mas T2 e T3 teria que ser definido por meio de outros termos e isso cairia numa cadeia ascendente infinita de definição no fundo você não estabeleceria o significado de T1 você nunca pararia de definir ou então a gente poderia ter algo desse tipo que seria uma definição circular T3 T4 ou seja T1 serve para definir T2 T2 serve para definir T3 T3 T4 T4 T1 então T1 define ele próprio isso não é uma definição há certos critérios para definições em particular aquilo que é definido tem que ser definido por algo menos obscuro ou mais claro e mais óbvio então se você quer definir T1 você não pode usar T1 para definir T1 se você não sabe o que é T1 como é que você vai definir T1 a partir de T1 não faz sentido isso então T1 teria que ser definido a partir de termos que são mais óbvios para aquele que entende então um ponto é em geral você não pode definir obscuro por obscuro se eu quero definir o que é blá 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 aí a pessoa me pergunta você está usando blá 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 o que isso significa blá 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 é blu 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 a pessoa fala mas você não está me ajudando porque você está definindo blá 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 para um termo que eu sei lá o que é também blu 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 o que é blu blu não está ajudando então você tem que definir um termo por termos que são mais conhecidos esse que é o ponto só que em algum momento em algum momento nessas definições você vai ter que parar então você vai ter que ter aqui em algum momento uma base de termos primitivos cujo significado você entende imediatamente você entende imediatamente ou se eu entender imediatamente esse significado pode ser dado de acordo com alguns autores por exemplo o Hilbert o significado dos termos primitivos de um sistema axiomático pode ser dado pelos axiomas então nesse caso os axiomas definiriam implicitamente o significado daqueles símbolos por meio do uso daqueles símbolos a gente pode pensar os axiomas de piano como definindo implicitamente o significado dos termos o sistema de piano é dado por uma tripa ordenada que é núcleo natural sucessor e um ou zero vai depender de quem considera zero o número natural e de quem não considera vamos supor que seja um bem então esses aqui seriam os termos primitivos do sistema de piano número o conceito de número a classe dos números a função sucessor e o número um bem aí nós temos axiomas de piano então esses axiomas de piano fixariam pelo uso o significado de cada um desses símbolos por exemplo o axioma um dos axiomas de piano diz que um é número natural então um significado que é dado para esse símbolo um aí é que o número que ele representa pertence à classe dos naturais um segundo axioma diz que a função sucessor que esse símbolo aí é uma função ou seja existe um único para todo número natural existe um único um único um único número que é o sucessor desse número ou algo do tipo dois para todo x existe um y tal que é acho que eu anotei errado aqui o terceiro axioma diz que o um não é sucessor então para todo x o sucessor de x não é um o quarto diz que a função sucessor é um para um então se eu tenho sucessores iguais então se o sucessor de x é igual ao sucessor de y isso implica que x é igual a y e finalmente a indução matemática né então se eu tenho um certo um certo conjunto m de naturais e esse m tem tanto zero e se tiver um número que pertence a m o sucessor dele pertence a m então na verdade m é igual aos naturais os axiomas de piano de alguma forma definiriam implicitamente o uso né desses termos aí natural sucessor e um mas novamente uma teoria uma teoria tem que ter termos primitivos né nós não podemos definir tudo não é possível definir tudo então a gente tem que ter um ponto de partida então a gente vai ter que ter os termos primitivos a gente pode pensar nos axiomas como de alguma forma definindo implicitamente o uso desses termos e a partir desses termos primitivos nós podemos construir definições de símbolos construir definições de outros símbolos então no caso lá da teoria de conjuntos o termo primitivo é a noção de conjunto elemento e pertinência e a partir desses termos primitivos o elemento de um conjunto a relação de pertinência e a noção de conjunto nós definimos por exemplo a relação de subconjunto nós podemos definir as operações sobre conjuntos a relação de interseção união né o conjunto potência a gente pode definir tudo isso bem aqui eu vou mencionar um livro de um de um saudoso amigo meu o Arno Vieiro ele publicou foi uma publicação próxima de 2011 o livro é sistemas axiomáticos formalizados esse livro aqui tem naquele site russo para quem quiser se alguém tiver interesse no site russo tem esse livro então eu vou fazer uma discussão rápida aqui a gente vai começar a entrar na parte técnica né que essa ideia da axiomatização clássica que está estabelecida em algumas coisas que eu já discuti então de acordo com o Vieiro né por axiomatização clássica né nós entenderemos toda a teoria axiomática que considera os axiomas verdades auto-evidentes indubitáveis né esse é a ideia da axiomatização clássica né você parte de um certo conjunto de verdades auto-evidentes né indubitáveis a partir a partir das quadras você constrói um o o por meio das regras de referência que vai dar um conjunto de teoremas que vai constituir o conhecimento daquele sistema né bem até o século 19 essa concepção clássica era majoritária né uma uma concepção majoritária é isso isso por conta principalmente de Euclides né o os elementos de Euclides né Euclides ele conseguiu ser bem sucedido e juntar em um livro né em três em em treze treze livros né eu não sei se ele divide em livros ou capítulos mas acho que são treze livros né o Euclides consegue juntar em treze livros né um conjunto de teoremas que tinham sido provados ao longo de sei lá dois séculos de matemática grega né que começa lá no século seis antes de Cristo até chegar nele mais ou menos século quatro antes de Cristo né então ele foi bem sucedido em em fazer esse apanhado e em apresentar essas provas de uma maneira axiomática né eu não sei o problema que há uma teoria que como o 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 acabou fazendo com que os demais livros que existiam na época fosse deixado de lados né bem como a gente está falando de papiro né a coisa sumiu então a maioria dos livros que nós temos é que tinham na época né desapareceram né uma outra coisa que chegou até nós né os elementos é estão aí quase que inteiramente ou inteiramente então a gente não sabe exatamente como era o tratamento por exemplo do 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 se eles trabalhavam isso axiomaticamente mas muito provavelmente sim né então a ideia de axiomatização eu acho que não veio nem de Aristóteles nem de Euclides né eu acho que isso era um um ponto de vista do matemático grego da época é muito provavelmente o Aristóteles vendo esse fazer matemático na academia de Platão tentou apresentar uma teoria que desse conta disso né que sistematizasse isso então eu acho que o Aristóteles recebeu mais influência da matemática do que ele influenciou por exemplo Euclides é isso isso parece ser errado né pelo menos na literatura secundária apresenta essa visão né que Euclides não foi influenciado por Aristóteles até porque tem um problema sério né Aristóteles ele apresenta o sistema dele de demonstração em termos de silogismo mas silogismo não se encaixa bem ao tipo de prova que é feita lá nos elementos né as provas que o Euclides faz nos elementos não são silogísticas então isso é um problema então a gente tem vários sistemas axiomáticos clássicos primeiro esse que eu mencionei geometria de Euclides desculpa a axiomatização da geometria sistematizada por Euclides nós na filosofia temos uma axiomatização da ética feita por Espinosa a gente pode considerar por exemplo a axiomatização da mecânica clássica da mecânica da mecânica clássica por Newton também dentro dessa dessa vertente de sistemas axiomáticos clássicos só que o que que acontece no século 19 a gente pode observar dois movimentos né para um lado nós temos matemáticos e filósofos defendendo o sistema axiomático clássico e tentando estabelecer os axiomas para aritmética e análise né naquele processo de aritmetização no século 19 né então e há um ponto que é interessante que esse processo de aritmetização da análise culminou aí isso é uma tese que eu defendo né tá até na minha tese doutorada culminou no processo logicista defendido por Frege então o Frege ele é um um produto desse movimento de aritmetização da análise porque a ideia da aritmetização da análise era você reduzir a análise a a a a a ai caramba é você fazer uma redução da análise aos racionais né a teoria dos reais seria reduzida aos racionais a teoria dos racionais a teoria dos racionais reduzida ou diretamente a teoria dos naturais ou então passando antes pelos enteiros né e finalmente se você faz a redução para os inteiros depois reduzir os inteiros aos naturais né então a base né a base para a análise seria justamente a aritmética dos números naturais a partir da a partir a partir da qual você construiria tudo né se você tem os naturais você pode é produzir os inteiros os racionais e por fim os reais né então o processo de aritmetização no século XIX parava aí nos números naturais né só que havia por exemplo Kant que defendia que a a aritmética dos naturais dependia da intuição né ou seja o conhecimento da aritmética era intuitivo era uma intuição a priori mas ainda assim intuitivo dependia da intuição né e um um dos dos objetivos desse processo de aritmetização era extirpar eliminar a intuição da da análise da aritmética né então é esse processo de aritmetização não foi completo né porque porque você tinha um filósofo né como sempre nós filósofos somos os chatos dizendo ó o sistema a partir do qual você baseia tudo o resto depende da intuição portanto lá em cima vai depender da intuição porque a base depende da intuição então o Frege ele vai tentar fazer uma redução tanto o Frege como o David o David Kind como o Russell vai fazer uma nova redução e tentar reduzir essa aritmética dos naturais a lógica então os axiomas de piano que eu apresentei um pouco antes né seriam não mais axiomas no sistema do Frege e do David Kind mas sim teoremas né então o Frege nos fundamentos da aritmética e num outro livro dele as leis básicas da aritmética ele apresenta provas dos axiomas de piano dentro de um dentro de uma teoria de classes vamos assim dizer né e e e num livro anterior a esses dois que é o livro de 1879 na conceitografia o Frege ele consegue ser bem sucedido por exemplo em mostrar que a indução matemática ela é derivada de uma dentro de uma lógica de segunda ordem então se eu tenho lógica de segunda ordem eu consigo definir certos conceitos dentro desse sistema que é o conceito de ancestral forte ancestral fraco e a partir dessas definições ele consegue derivar um um teorema que é o teorema 81 que expressa uma indução geral né a partir da qual você pode por exemplo por meio de distanciação é derivar a instanciação a indução matemática dos naturais então aí precisa aí precisaria da definição de número natural mas o Frege o Frege o Dede Kind o Russell né eles apresentam definições para cada um daqueles termos o que que é número natural o que que é o número zero e o que que é a relação sucessor é o Dede Kind um pouco menos né o Dede Kind ele trabalha um tanto como o piano axiomaticamente mas ele tenta dar uma justificativa para a noção de sucessor em termos lógicos ele acha que isso é um uma lei do pensamento você pensar que uma coisa pode ser levada a uma outra coisa em termos de função para ele isso é uma lei do pensamento talvez o piano esteja meio deslocado aqui né talvez o piano não não eu não tenho eu tenho dúvida acerca do piano se ele está defendendo se ele é um defensor da axiomatização clássica né então a gente vai ter por um lado esses matemáticos né defendendo uma axiomatização clássica e por outro lado a gente vai ter outros matemáticos que vão rejeitar essa essa noção de axiomatização clássica porque a axiomatização clássica depende da noção de axiomas indubitáveis verdadeiros auto-evidentes então um 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 exemplo clássico é o é o Hilbert então o o o o Vieiro o Arno ele ele apresenta no capítulo 2 e 3 é uma discussão desse movimento da axiomatização clássica para axiomatização moderna e ele tenta mostrar que isso se deve ao advento das das geometrias não-euclidianas então axiomatização moderna rejeita a ideia de que axiomas são verdades auto-evidentes indubitáveis um sistema axiomático torna-se um sistema sintático puramente formal então o que que é axioma no meu sistema né é é é são fórmulas bem formadas é aquilo que eu considero fórmula bem formada no meu sistema né então o que que eu tenho eu tenho uma linguagem artificial né que tem um certo alfabeto a partir desse alfabeto eu construo por meio de regras sintáticas o que que vai ser bem formado o que não vai ser bem formado no sistema o que não é bem formado joga-se fora e o que é bem formado eu posso ter um um outro um outro sistema axiomático que diz o seguinte ó isso aqui é bem formado e vai ser axioma no meu sistema ah mas isso é verdadeiro ou falso não importa isso não não importa pra gente o que importa é é que qualquer coisa bem formada no meu sistema eu posso considerar para ser o homem né então a gente vai ter uma noção de de sistema axiomático bastante abstrato né porque eu posso fazer um sistema abstrato com com quadrado triângulo e bola e bola né com símbolos né e então eu posso ter uma linguagem inicial que tem quadrado bola e triângulo né algo desse tipo quadrado triângulo e bola né esse aqui seria o alfabeto inicial eu posso estabelecer certas regras de linguagem que diz o seguinte toda a expressão que começa com dois quadrados é bem formado toda a expressão que começa com um triângulo e uma bola é bem formado e toda a expressão que começa um círculo é bem formado né então por exemplo isso aqui dado essas regras seria bem formado no meu sistema isso aqui seria bem formado no meu sistema isso aqui seria bem formado no meu sistema então tudo isso aqui seriam fórmulas bem formadas dado essas regras que eu acabei de mencionar bem mas aí depois eu poderia apresentar um sistema axiomático que diz que toda a fórmula que tem ou um triângulo ou uma bola é bem formado desculpa não bem formado é axioma então toda a fórmula que tem um triângulo que começa com um triângulo ou com bola é um axioma do sistema então isso aqui poderia ser axioma no meu sistema isso aqui é axioma no meu sistema aí eu poderia apresentar uma regra de inferência que diz o seguinte mas aí eu tenho que ter cuidado porque a regra tem que preservar a boa formação eu não sei se essa regra que eu vou eu estou fazendo isso aqui meio meio de relance aí pode ser que a regra não funcione mas sei lá toda a fórmula a regra de inferência é se eu tenho uma forma que inicia com um triângulo elimina o triângulo isso vai ser um teorema mas pode ser que isso não dê certo mas enfim a ideia de um sistema axiomático puramente formal é que essa noção de verdade auto evidente dubitável cai por terra eu não tenho mais isso eu não tenho mais essas coisas então o sistema axiomático torna-se um sistema sintático puramente formal no qual os axiomas podem ser quaisquer fórmulas bem formadas que satisfazem as regras sintáticas de uma linguagem artificial o Arno ele dá dá algumas razões para a axiomatização moderna a primeira foi o seguinte a percepção de que muitas provas no sistema de Euclid dependiam de fatos não explicitamente afirmados ou seja existiam muitas lacunas das provas euclidianas mas esse ponto é bastante discutido hoje em dia no ano passado eu fiz um evento sobre filosofia da lógica e da matemática e teve uma apresentadora que discutiu a noção de provas gráficas e ela discutiu justamente essa questão se as provas de Euclides tem lacunas ou não e ela meio que defendeu isso tem uma vertente que defende isso que na verdade não há lacunas na prova de Euclides porque os gráficos as representações elas em si são provas então não é uma coisa não é um ponto pacífico de que existiam enormes lacunas no sistema euclidiano então tem gente que defende que aqueles desenhos aqueles gráficos que ocorrem numa prova no sistema euclidiano e o que ocorre lá no próprio livro do Euclides aquilo já em si é uma prova não uma representação do que está ocorrendo então há uma discussão se um gráfico pode ser uma prova isso é um ponto interessante isso está no site do nuflick.org logo se isento lá no fico.org aí tem lá as palestras aí uma das palestras é sobre isso é sobre provas gráficas de euclides então uma outra razão que o o Arno apresenta é para para ter essa mudança da axiomatização clássica para a axiomatização moderna foi o advento das geometrias não euclidianas ou seja as geometrias neuclidianas fomentou uma visão formalista de sistema axiomático basicamente o sistema de euclides o sistema geométrico a geometria euclidiana e esses sistemas de geometria neuclidianas fazem afirmações incompatíveis aí a gente tem um problema pelo seguinte aceitar um sistema axiomático como verdadeiro automaticamente vai excluir o outro e vice-versa só que tem um problema ambos os os sistemas são consistentes pelo menos tem uma tem uma prova de consistência relativa a gente pode apresentar um modelo em que a geometria euclidiana é verdadeira e um modelo em que a geometria euclidiana é verdadeira então ambos são consistentes então a gente tem um problema aí agora qual o sistema a gente vai aceitar porque se eu aceito um como sendo verdadeiro porque ele tem verdades inubitáveis então tem que rejeitar o outro e vice-versa então essa noção de sistema axiomático em que você desinterpreta os axiomas e você elimina a noção de verdade né e você trabalha de uma maneira puramente sintática você consegue compatibilizar dois sistemas que são a princípio incompatíveis né então você vai ter na geometria euclidiana certos teoremas que se seguem dentro daquele sistema e você vai ter na geometria euclidiana certos teoremas que se seguem dentro daquele sistema né então a gente não pode mais falar bem na geometria euclidiana a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 é coisa que não acontece em certas geometrias neuclidianas né porque a prova depende justamente da que são uma das paralelas né que é rejeitado na geometria euclidiana então o que a gente faz bem isso vale no sistema euclidiano e não vale no outro sistema né então a gente não pode excluir um em detrimento do outro até porque a gente não tem mais essa ideia de sistema verdadeiro sistema né sistema verdadeiro que é calcado em verdades indubitáveis não tem mais isso então a gente pode trabalhar com uma com outra além disso pra mim pra mim né os paradoxos né da teoria de conjunto né principalmente o paradoxo de russell ajudaram na inclinação para a somatização moderna né e aqui vem um ponto que é interessante né que é o seguinte né um axioma deveria ser uma verdade indubitável né do ponto de vista clássico né e foi exatamente isso que o freg fez quando ele usou o axioma da abstração para conjuntos né parece ser razoável né e parece ser indubitável né que dado uma certa propriedade a essa propriedade vai estar ligada uma classe né ou seja que toda propriedade é é é associada a uma classe é a classe dos objetos que tem a propriedade então você pode fazer uma abstração um axioma da abstração que diz que um certo objeto pertence a uma certa classe né se essa classe é a classe da propriedade de questão né só que o que aconteceu né o que aconteceu com esse axioma que parecia ser óbvio indubitável auto-evidente leva a um paradoxo né o famoso paradoxo de russell você assumir que todo conjunto está associado a uma certa classe né vai implicar por exemplo que se você tem a propriedade russell que é a propriedade de ser um conjunto que não pertence a si mesmo né essa essa propriedade vai ter que ser associada a uma certa classe que é a classe dos ou o conjunto dos conjuntos que não pertence a si mesmo né esse conjunto é paradoxal você pode pode perguntar via terceiro excluído né se ele pertence a ele próprio ou não né e de cada uma das opções você leva o seu contrário né se ele não pertence a ele ele satisfaz a propriedade então ele pertence né se ele pertence a ele então é porque ele não é porque ele tem a propriedade que a propriedade não pertence a ele então ele não pertence a ele então se ele pertence ele não pertence e se ele não pertence ele pertence né então isso ele pertence sem somente ser não pertence contradição né disso se segue que ele pertence e não pertence ao mesmo tempo a ele ele se pertence e não se pertence ao mesmo tempo então é uma contradição então essa noção clássica de 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 axioma indubitável né foi abalada né pelo pelo paradoxo de russo né que é um paradoxo que diz respeito a um a um a um a um um certo princípio que tá na base né da teoria de conjuntos ou que estava na base pelo menos naquele período lá então só pra falar uma outra coisa né uma consequência interessante desse movimento né a favor da axiomatização moderna né eu penso que isso é uma consequência né desse movimento foi o fomento a sistemas lógicos não clássicos né por exemplo a lógica intucionista a lógica para consistente e vamos pensar o seguinte se eu tenho a lógica clássica e essa lógica clássica eu tenho um sistema de lógica clássico pensado desculpa eu tenho um sistema de lógica pensado uma axiomatização da lógica pensado classicamente então tudo que eu veria eu vou ali teria que ser teria que ser um caso teria que ser verdadeiro teria que tomar como é como sendo as verdades né porque eu estou partindo de um conjunto indubitável de axiomas que são os axiomas para o sistema axiomático clássico né que seria algo que o Frege fez né dentro de um sistema clássico a gente deriva por exemplo como ou teorema ou como axioma a gente vai ver que isso aqui vai ser axioma que não não há implica a ou seja a negação de uma negação é uma afirmação então é um teorema que não não há implica a bem dentro do sistema clássico isso exclui uma lógica intucionista porque numa lógica intucionista a gente pensando na axiomatização clássica se você assume lógica clássica em que você tem que não não há implica a e esse sistema é um sistema verdadeiro porque está partindo de premissas indubitáveis então você exclui um sistema de lógica intucionista porque rejeita justamente isso agora dentro de uma de uma axiomatização moderna em que essa noção de verdade indubitável se perde então agora a gente tem um é como uma regrinha de xadrez a gente tem um jogo de xadrez então a gente tem esse jogo aqui que é feito em lógica clássica que eu derivo certas coisas a partir lá da base usando a regrinha eu tenho agora um outro sistema não clássico que tem conjunto inicial mas uma regrinha eu derivo certas coisas essas coisas que são derivadas podem ser incompatíveis entre si isso não quer dizer que uma é melhor se eu aceito uma eu rejeito outra e vice-versa então eu posso agora tanto trabalhar com uma lógica clássica um sistema axiomático para a lógica clássica como um sistema axiomático uma lógica intucionista uma lógica para consistente sem que entre em conflito eu aceito eu aceito uma tem que rejeitar a outra e vice-versa então esse foi um movimento interessante que começou lá com o Hilbert e que é a noção padrão ou a noção mais vigente que nós temos hoje de sistemas axiomáticos então os sistemas axiomáticos são pensados agora em termos puramente formais então essa noção de verdade indubitável total se perdeu ou pelo menos na maioria dos casos estão perdidos bem agora eu vou fazer uma parte um pouco mais técnica que eu vou apresentar um sistema axiomático para a lógica proposicional e é um sistema axiomático para a lógica proposicional clássica eu vou trabalhar só com o clássico aqui então o que que como é que vai funcionar esse sistema axiomático para a lógica proposicional clássica eu vou apresentar um alfabeto né depois eu vou apresentar regras sintáticas de boa formação depois eu vou apresentar uma semântica depois eu vou apresentar um sistema axiomático puramente sintático vou derivar alguns teoremazinhos vou provar o teorema da dedução e depois a gente vai fazer um vai provar dois metateoremas né que é o teorema da corretude e o teorema da completude né o que que diz o teorema da corretude ou da correção né o teorema da correção diz o seguinte que esse sistema que eu apresentei esse sistema axiomático que eu apresentei só deriva coisas válidas semanticamente então tudo que eu derivo sintaticamente vai valer semanticamente e o teorema da completude é justamente o inverso disso né aquilo que vale semanticamente no caso aqui como é um sistema proposicional o que que vale semanticamente são tautologias né então tudo que for tautologia vai ser derivado no sistema axiomático que foi apresentado então de maneira que a gente tem uma espécie de espelhamento né tudo que eu faço sintaticamente pode ser feito semanticamente tudo que é feito semanticamente pode ser feito sintaticamente pelo menos aqui na lógica proposicional né esse tipo de metateoremas não valem para todo sistema né por exemplo se um sistema ele for rico o suficiente para produzir algumas coisas por exemplo o mínimo acho que é a aritmética de Robson mas se eu tiver um sistema que produza aritmética de uma maneira robusta ou seja produza certos teoremas aritméticos esse esse sistema ele não vai ser completo então vão existir certas coisas que nem ela nem a negação dela são derivadas no sistema elas podem ser semanticamente válidas mas elas não são derivadas no sistema isso aí é um resultado do Guido mas eu não vou entrar aqui então um sistema axiomático para lógica proposicional consiste no estabelecimento de um alfabeto inicial a partir do qual produziremos fórmulas bem formadas que eu vou chamar agora de FBF por meio de certas regras sintáticas também escolheremos certas fórmulas bem formadas que desempenharão o papel de axiomas do sistema e estabeleceremos sintaticamente uma regra de transformação que vai ser a regra de inferência que vai permitir a transição de uma fórmula bem formada a outra essa transição vai ser definida indutivamente essa definição é muito parecida com o que eu disse lá em cima de que um teorema ou é derivado diretamente dos axiomas ou é derivado de algo que é derivado diretamente dos axiomas e assim por diante só que a nossa definição ela vai ser tal que os próprios axiomas serão teoremas além disso apresentamos uma semântica que dará uma interpretação padrão aos símbolos da linguagem então a linguagem que eu vou usar é desse livro aqui do Robin que é o esqueci o nome do livro é Matemática ou Lógica é um primeiro curso então é um livro de 1997 é um livro bem interessante recomendo ele e como é que é a linguagem do Robin quais são os primitivos os símbolos primitivos do sistema são as letras proposicionais P1 P2 tal 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 aqui a gente pode ter aqui é um conjunto inumerável de letras proposicionais P1 P2 P3 P4 e assim por diante a gente vai ter um símbolo para a falsidade que é esse símbolo aqui a gente vai ter um símbolo para a implicação e a gente vai ter símbolos para a pontuação que é o parêntese esquerdo e o parêntese direito então esses esses são os quatro símbolos da nossa linguagem da linguagem L bem aqui eu esqueci de dizer a linguagem L então agora a gente pode apresentar definições a gente pode apresentar definição de fórmula de L que é uma sequência finita de símbolos de L então isso aqui é uma fórmula de L porque esse símbolo aqui pertence a L essa sequência aqui é uma fórmula de L porque todos esses símbolos pertencem a L por outro lado essa sequência aqui final não é fórmula por quê? não é fórmula de L por quê? porque há uma série de símbolos aí que não pertence a nossa linguagem inicial esse símbolo aqui essa conjunção e essa disjunção nós não temos na nossa linguagem nem conjunção nem disjunção e a implicação é dada pela seta não pelo esqueci o nome desse símbolo aqui parece um anzol e definição agora a gente vai apresentar a definição de fórmula bem formada então o que é uma fórmula bem formada? uma fórmula bem formada é qualquer fórmula construída a partir das regras abaixo então essa definição de fórmula bem formada é uma definição indutiva a gente vai ter dois casos bases e um caso indutivo e a regra de fechamento então quais são quais são os casos bases? os casos bases são o ponto de partida que a gente vai considerar como fórmula bem formada as letras proposicionais então aqui no caso base a gente está colocando aqui P1 P2 P3 tudo está aqui nesse caso base e o segundo caso base eu vou colocar aqui mas ainda é caso base é a implicação é a falsidade o boto o bote desculpa então 1 e 2 estabelece as fórmulas bem formadas básicas e a partir dessas fórmulas bem formadas básicas a partir de 3 a gente vai construindo indutivamente as demais fórmulas bem formadas por exemplo então o que que a regra 3 diz? se a e b a e b aqui são metavariáveis eu estou eu estou eu estou formulando as regras sintáticas da lógica proposicional que é a minha linguagem objeto a partir de uma metalinguagem essa metalinguagem é o português adicionado por certos símbolos nesse caso aí os símbolos a e b vão funcionar como variáveis na verdade metavariáveis que vão percorrer as fórmulas bem formadas da linguagem objeto então o que que nós temos de linguagem de fórmula bem formada da linguagem objeto até agora? Bem as letras proposicionais então se eu pegar por exemplo p1 e p2 e colocar a implicação e fechar com parênteses de acordo com a regra eu produzo uma fórmula bem formada porque se a e b são fórmulas bem formadas então a sequência abre parênteses coloca a fórmula bem formada a bota a implicação coloca a fórmula bem formada a b fecha parênteses vai ser bem formado o bóton é bem formado pela regra 2 bota implica p1 vai ser bem formado se eu fechar com parênteses e assim por diante e essa como é uma regra indutiva todo o resultado da regra pode ser usado para aplicar novamente a regra então se p1 implica p2 é fórmula bem formada e bóton é fórmula bem formada então eu posso produzir essa implicação aqui isso aqui vai ser bem formado e assim por diante então a gente vai ter essa recursividade tudo que é obtido a partir da regra pode ser reapresentado para a nova aplicação da regra e assim por diante então a gente vai crescendo esse o conjunto aí das fórmulas bem formadas então a gente tem um conjunto base de fórmulas bem formadas e pela regra 3 que é uma que é um caso indutivo a gente vai produzindo coisas mais complexas como bem formado e a regra 4 é a regra de fechamento ou seja nada mais é fórmula bem formada tudo que é construído somente aquilo que é construído a partir das regras 1, 2 e 3 são fórmulas bem formadas bem a semântica então a semântica ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma seja P o conjunto que contém todas as letras proposicionais então a gente pode estabelecer a semântica de L apresentando inicialmente uma função I desse conjunto das letras proposicionais ao conjunto 0 e 1 0 e 1 aí vão funcionar como verdadeiro e falso ou seja a função I atribui a cada letra proposicional um dos dois valores de verdade ou por exemplo se eu tiver um PN esse PN onde N é um dos de 1 em diante N é maior igual a 1 então se eu tenho uma certa letra proposicional PN eu posso atribuir ou 0 a ela ou 1 a ela aí depois o que a gente faz a gente estende essa função em termos da função valoração que vai valer para formas bem formadas em geral da seguinte forma sejam A e B fórmulas bem formadas então eu vou fazer as seguintes estipulações semânticas a valoração de A vai ser igual o I de A se A for uma letra proposicional então qual vai ser a valoração de A se ela for uma letra proposicional vai ser justamente o valor de verdade que eu atribuo aquela letra proposicional numa interpretação eu posso atribuir verdadeiro no outro é falso qual vai ser a valoração do bot vai ser falso então o bot vai ser uma espécie de contradição ele vai sempre resultar em falso então uma fórmula bem formada que é sempre falsa é uma contradição e a implicação a implicação é implicação material então a implicação vai ser falsa quando A é verdadeiro e B é falso e vai ser verdadeiro caso contrário então é basicamente isso a semântica desse sistema bem a partir desse desse a partir dessas valorações aí a gente pode definir os demais coletivos em L então note que negação disjunção conjuntura e implicação não são símbolos primitivos do sistema o único símbolo o único conectivo o único conectivo primitivo do sistema é implicação a negação disjunção e conjunção e implicação não são primitivos do sistema mas nós podemos introduzir esses símbolos por meio de uma definição então note que a negação nesse sistema aqui não é primitiva então o que que vai significar não há não há vai ser a sentença a implica bot quem quiser tentar fazer a tabela de verdade pode ver que esta fórmula aqui vai ter a mesma tabela de verdade de não há se a for verdadeiro então a gente vai ter verdadeiro implicando o falso que dá falso então verdadeiro se a for verdadeiro essa fórmula aqui é falsa é justamente o papel da negação se a é verdadeiro a negação de a é falsa e se a for falso então a gente vai ter falso implicando o bot né mas na implicação material se o antecedente for falso a implicação é verdadeira então se a for falso esta fórmula é verdadeira que é a mesma coisa que acontece na negação se a for falso a negação de a é verdadeira então esta fórmula bem formada do sistema L representa a negação então a gente pode introduzir agora a negação como abreviando esta fórmula a ou b a ou b isso aqui é logicamente equivalente a não a implica b só que a negação não é primitiva no sistema mas a gente já definiu o que é a negação então esta fórmula aqui pode ser definida a partir dessa de baixo aí ou seja a implica bot que implica b então se você for fazer a tabela de verdade desta fórmula aqui você vai ver que ela tem a mesma tabela de verdade já o b a e b bem a e b é logicamente equivalente a não a não é o caso de a implicar não b só que a negação a gente já viu como a gente pode definir então isso aqui vai ser equivalente a a implica b que implica bot isso tudo aqui implicando bot e finalmente e finalmente sem somente cb bem a gente sabe que a b implicação é uma conjunção de implicações então a gente tem que a implica b e b implica a aí depois é só a gente eliminar a conjunção a partir desta definição aqui da conjunção aí essa 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 eliminação da conjunção vai introduzir a negação depois é só você eliminar a negação por meio da por meio de um então é depois é só eliminar a conjunção usando três e eliminar a negação usando um para chegar na fórmula qual seria a fórmula em termos apenas de implicação e bote ok então esse aqui é o sistema sintático e semântico a princípio e agora a gente vai para o sistema axiomático então agora a gente vai apresentar o sistema axiomático de L né o sistema axiomático de L aqui ele vai ser apresentado em termos de esquema de axiomas e não de axioma propriamente dito porque na linguagem objeto né nós temos P1 P2 P3 como sendo letras proposicionais da linguagem só que eu vou trabalhar aqui com A e B A e B são metavariáveis que percorrem fórmulas bem formadas do sistema então eu vou expressar os axiomas do meu sistema em termos dessas metavariáveis então isso aqui significa o seguinte que o primeiro axioma diz que A implica B que implica A bem esse A aqui percorre fórmulas bem formadas do sistema o B também então isso aqui representa uma infinidade de fórmulas que tem esta forma por exemplo P1 implica P2 que implica P1 isso aqui é uma instância do axioma 1 mas uma outra instância poderia ser o seguinte no lugar de A eu coloco P1 implica P2 no lugar de B eu coloco sei lá P3 então a gente vai ter como instância uma outra instância desse axioma aí já na linguagem de objetos isso aqui P1 implica P2 que implica P3 que implica P1 que implica P2 então isso aqui é o nosso A aqui é o nosso A e aqui é o nosso B então esse esquema de axioma aí na verdade representa uma infinidade de formas então a gente vai ter três axiomas ou melhor três esquemas de axioma o primeiro é esse aqui que eu acabei de mencionar A implica B que implica A o segundo é A implica B que implica C que implica A que implica B que implica A que implica C e finalmente o terceiro axioma é não, não, A que implica A então o nosso sistema é clássico no sistema intucionista isso não não seria aceito como teorema tampouco como axioma e a regra de inferência que nós teremos é modus pones que que a regra que diz que eu posso inferir B a partir de A e A implica B então se eu tenho A e eu tenho A implica B então eu posso inferir B bem aí agora a gente vai fazer uma definição que é muito parecida com aquilo que eu falei lá sobre sistema axiomático em Aristóteles então vai ser a definição de dedução de B em L tinha que separar então o que que é uma dedução de B em L é isso que eu quero definir uma dedução de B em L isso é uma sequência finita de fórmulas bem formadas B1 B2 blá 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 BM em que BM é a própria B na qual cada um dos becais né cada um desses becais aqui onde o K pode variar de 1 a M ou seja cada uma dessas coisas que ocorrem aqui nessa sequência são os becais ou são axiomas que é o caso base ou a gente tem axioma ou esses becais são deduzidos de fórmulas anteriores BI e BJ com I e J menores que K por meio da regra de inferência então é basicamente aquilo que eu disse anteriormente ou seja um teorema né ou ele é derivado diretamente dos axiomas ou derivado de algo que é derivado diretamente dos axiomas e assim por diante essa definição que eu apresentei aí ela de alguma forma abarca essa ideia né ou seja essa dedução que eu tenho de B a partir essa dedução de B que eu tenho em L é uma sequência de fórmulas bem formadas em que cada um desses becais aí ou é um axioma ou foi derivado de 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 fórmulas anteriores por meio da regra de diferença essas fórmulas anteriores podem ter sido derivadas diretamente dos axiomas ou de coisas que foram derivadas diretamente dos axiomas e assim por diante e uma outra definição é B é teorema de L né então eu estou definindo o que que é B é ser teorema de L né C e somente C né existir uma dedução de B em L bem uma dedução de B em L a gente já definiu ou seja que essa sequência ali então B vai ser um teorema de L se existir uma sequência B1 B2 blá 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 Bm em que cada um dos becais ou é um axioma ou é deduzido de fórmulas anteriores por uma regra pela regra de diferença né eu vou estipular uma notação aqui que é essa notação B é teorema de L vai ser isso aqui esse símbolo aqui né esse 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 símbolo aí junto com L embaixo diz que é teorema de L então eu estou dizendo que B é teorema de L por meio dessa notação bem então dado dado essa definição a gente já pode fazer uma uma dedução aqui né a dedução do teorema P1 implica P1 né como é que como é que vai funcionar essa dedução bem para ser uma dedução cada um dos das fórmulas que vão ocorrer aí na sequência tem que ser ou axioma ou derivado de axioma por meio da regra de diferença então ó na linha 1 aí o que que eu fiz eu peguei o axioma 2 que é o axioma que diz que A implica B implica C que implica A implica B que implica A que implica C né o que que eu fiz para A eu coloquei P1 para B eu coloquei P1 implica P1 e para C eu coloquei P1 então ó eu tenho A implica B que implica C então agora pelo axioma eu vou ter que ter que A implica B então aqui ó A implica B então P1 implica P1 que implica P1 e eu vou ter que ter A implica C ou seja A implica C que é P1 implica P1 então isso aí é uma instância do axioma 2 isso é um axioma bem aí eu posso pegar o axioma 1 e fazer a seguinte o axioma 1 diz o seguinte A implica B que implica A então para A eu coloco P1 e para B eu coloco P1 implica P1 então note que o axioma 1 fazendo essas substituições A para o P1 e B para o P1 implica P1 eu vou produzir uma fórmula que é exatamente o antecedente da fórmula anterior então o que que eu posso fazer bem se eu tenho um e eu tenho dois né então eu posso aplicar a regra de diferença se eu tenho A e eu tenho A implica B então eu posso derivar B bem eu tenho aqui ó isso aqui é o nosso A isso aqui é o nosso B esta fórmula aqui em dois é o nosso A então eu tenho A A implica B portanto eu posso derivar o consequente que é B então eu posso derivar isso aqui então eu derivo que P1 implica P1 que implica P1 implica P1 que implica P1 então a linha 3 vem de 1 e 2 motos pôneis na linha 4 eu só substituir novamente o axioma 1 em vez de colocar substituir o axioma 1 para A você coloca P1 então aqui para P1 para A você coloca P1 então aqui é o nosso A para B você coloca P1 também para B opa para B você coloca P1 e novamente para A P1 então isso aqui é uma instância do axioma 1 então a gente vai ter P1 implica P1 que implica P1 note que esta fórmula da linha 4 é o antecedente da fórmula da linha 3 então eu posso aplicar novamente motos pôneis e derivar P1 implica P1 então note que esta fórmula aqui P1 implica P1 foi derivada então esses aqui são nossos becais ok aqui são os nossos becais né cada um desses becais aqui ou é axioma né ou é axioma como no caso de 1, 2 e 4 ou foi derivado de fórmulas anteriores por regra de inferência por exemplo 3 foi derivado de 1 e 2 aplicando motos pôneis e 5 foi derivada de 3 e 4 aplicando motos pôneis de maneira que todos os becais aí ou é axioma ou foi derivado de fórmulas anteriores por meio da regra de inferência então eu acabei de mostrar que existe uma sequência que satisfaz a condição para dedução então eu posso dizer que P1 implica P1 é teorema né por isso que eu escrevi isso aqui na verdade a gente pode derivar de uma maneira de uma maneira similar a implica A só que A implica A aí vai ser num nível de vai ser vai ser em termos de meta-teorema isso vai ser um meta-teorema isso significa que qualquer proposição né qualquer fórmula bem formada implica ela própria vai ser um teorema então por mais longa que seja a fórmula bem formada né vai ser um teorema do sistema que ela implica ela né porque a gente vai ter isso aqui como meta-teorema que A implica A então por exemplo eu não preciso mais se eu derivar isso aqui A implica A então eu não preciso ficar fazendo derivações pra cada fórmula por exemplo P1 implica P2 implica P1 implica P2 né isso vem da onde? vem daqui porque como eu provo que é um meta-teorema que A implica A aí é só eu substituir A por P1 implica P2 então eu vou ter isso aqui como um teorema de um teorema também né então o meta-teorema em cima né de alguma forma é é é não não que implica né mas motiva a assumir que o de baixo é um teorema da linguagem aqui tá errado aqui eu não posso dizer da linguagem L não porque não é linguagem L não é exatamente linguagem L né porque isso aumenta a teorema bem mas qual qual é o o problema agora né eu vou tentar motivar o que a gente vai ver agora né qual o problema de você trabalhar em termos puramente axiomáticos as provas se tornam excessivamente longas né eu traduzi o livro da contra da conceitografia do Frege junto com dois professores da UF é o Guilherme Weill e o Paulo Coforado né e o Frege ele trabalha axiomaticamente então ele tem lá uma axiomatização para a lógica proposicional né e o Frege ele trabalha só em termos de dedução do jeito que foi definido aqui embora ele não defina o que que é uma dedução isso tá por trás do que ele faz lá né as provas do Frege são excessivamente longas e são difíceis de acompanhar e até porque ele também tem uma linguagem meio estranha a linguagem dele não é não é linear que nem essa aqui que eu acabei de apresentar tem uns símbolos esquisitos mas além disso é difícil você acompanhar as provas porque você tem que fazer essas instanciações tem que fazer toda essa sequência para se produzir a dedução né agora uma coisa que a gente pode fazer é em vez de trabalhar em termos de axiomas puramente a gente pode trabalhar com hipóteses né então a ideia é você introduzir certas hipóteses senão você fica com uma dívida dessas hipóteses e depois você elimina a dívida dessas hipóteses fazendo uma condicionalização né então é isso que vai motivar a definição que vem a seguir que é a delução a partir de hipóteses então é como eu disse nas provas dentro de um sistema puramente axiomático são extremamente longas e complicadas contudo é possível minimizar o problema admitindo-se a introdução de hipóteses que podem ser eliminadas posteriormente via condicionalização né então a gente vai provar um teorema que permite isso que é o teorema da dedução que será provado a seguir então como é que é essa definição a partir de hipóteses a definição é a seguinte eu posso eu quero definir isso aqui uma dedução da fórmula bem formada B a partir das hipóteses das hipóteses A1 AN em L e A1 AN são fórmulas bem formadas também eu quero definir isso o que é uma dedução de B a partir das hipóteses A1 A2 blá 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 AN em L é uma sequência finita isso vai ser uma sequência finita de fórmulas bem formadas B1 B2 blá 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 BM em que BM é AB na qual na qual cada um dos dos BKs onde K varia de 1 a M é um dos AJs então a definição diz o seguinte eu tenho uma suponha que eu tenho um certo conjunto de hipóteses A1 e AJ A1 AN e eu quero dizer que B é derivado desse conjunto de hipóteses o que que significa isso? significa que essa B ou que B foi derivada numa sequência em que cada um dos membros da sequência ou é um dos AJs ou uma das hipóteses ou é um axioma ou é derivado de fórmulas anteriores BI e BJ por meio da regra de inferência então aqui a gente vai ter dois casos bases o primeiro caso é quando o BK é um dos AJs e o segundo caso base é quando o BK é um dos axiomas e a gente vai ter o caso indutivo quando o BK é derivado de fórmulas anteriores por meio da aplicação da regra de inferência é então uma outra definição a gente diz que B é derivada das hipóteses a1 blá 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 an em L sem somente se existir uma dedução de B a partir das hipóteses a1 a2 blá 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 an na linguagem L é isso aqui a gente acabou de definir que é justamente a definição anterior então se existir essa sequência em que cada um dos BKs ou é um dos AJs ou é um axioma ou é derivado de fórmulas anteriores por meio da regra de inferência eu mostro essa sequência então eu posso dizer que B foi derivada das hipóteses a1 a n então eu vou usar esse símbolo aqui justamente para expressar essa 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 coisa que B é derivada das hipóteses a1 a n bem eu vou apresentar um lema aqui esse lema eu não vou provar porque ele é bem simples o lema diz o seguinte suponha que eu derivo B das hipóteses das hipóteses a1 a n em L suponha que eu derive a B implica C das hipóteses a1 a n em L então eu derivo C das hipóteses a1 a n em L aqui basicamente é você assumir esse antecedente então a gente tem essa derivação a partir derivação de B a partir dessas hipóteses e a derivação de B implica C a partir dessas mesmas hipóteses então você vai colocar a mesma sequência lado a lado e no final dela a gente vai ter que essa sequência vai derivar B e essa sequência deriva B implica C bem mas se dessa mesma sequência eu tenho B e eu tenho B implica C então aplicando a regra de inferência que é o modo de pônus eu obtenho C dentro dessa sequência também portanto C é derivado dessas hipóteses se eu derivo B dessas hipóteses e B implica C dessas hipóteses então eu vou ter que derivar C dessas hipóteses é só colocar a sequência uma do lado da outra para mostrar que vai existir essa sequência em que cada um dos becais ou é uma fórmula ou é um dos ajotas ou é um axioma ou é um uma fórmula que foi derivada de fórmulas anteriores a partir da regra de inferência esse lema a gente vai usar bastante mais à frente e agora a gente vai provar o teorema da dedução o teorema da dedução ele vai ser provado usando indução matemática então o que que diz o teorema da dedução o teorema da dedução diz o seguinte se de a1 a n eu derivo bk então de a1 a n menos 1 eu posso derivar a n implica bk então é aquilo que eu falei eu posso introduzir certas hipóteses no meu sistema né então eu fico devendo essas hipóteses só que essas hipóteses eu posso pagar né eu posso tirar a dívida dessas hipóteses por meio da condicionalização então o que que o teorema da dedução tá fazendo eu jogo o uma uma das hipóteses pro outro lado implicando né então eu fico com uma hipótese a menos né antes eu tinha n hipóteses agora eu tenho n menos 1 hipóteses né se isso aqui valer no final se eu introduzo n hipóteses eu depois eu posso aplicar o teorema da dedução n vezes e produzir uma certa forma sem hipóteses né então isso que é um teorema então vai ser isso que a gente vai provar aí no teorema da dedução quem faz o curso de lógica comigo a gente prova um teorema muito parecido com esse só que semanticamente né se nós temos de um certo conjunto de fórmulas bem formadas mais um certo asinho eu derivo beta então de gama eu derivo alfa implica beta se então né isso é um é um meta teorema que a gente prova lá no curso só que a gente prova isso semanticamente a prova é feita por meio de valoração aqui a gente vai fazer a prova sintaticamente né por meio de regras por meio das regras de inferência do sistema dos axiomas enfim então a prova é um pouco diferente a prova como eu disse vai ser sobre a indução da complexidade da prova né então a gente vai ter que assumir o antecedente do teorema então a gente vai assumir que de a1 a n eu derivo bk né então a prova será por indução matemática sobre a complexidade da prova então como a gente como eu mencionei anteriormente a gente tem dois casos bases né o primeiro caso base é que bk é um dos aj né note o seguinte bk é derivado de a1 a n né se bk for um dos aj né se o bk for uma das hipóteses ele é derivado desse conjunto de hipóteses e o segundo caso que é o caso base também é bk é um axioma né o bk pode ser um axioma bem o caso 1 né o caso 1 em no qual bk é um dos aj vai se dividir em dois casos né o primeiro caso é o seguinte é o caso em que bk não é a n né então nós assumimos que de a1 a n eu derivo bk e bk é um desses a n aqui é um desses aj aqui ele é um deles eu estou supondo agora um primeiro caso em que bk não é a n bem se bk não é a n então bk é pelo menos um dos dos um dos outros né se bk não é a n então bk é ou a1 blá 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 ou a n menos 1 então nós sabemos que bk é um desses aqui bem mas se bk é um desses aqui então pela definição é de derivação a partir de hipóteses eu posso dizer que de a1 blá 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 a n menos 1 eu derivo bk por quê? porque bk é uma dessas coisas aqui então para esse primeiro caso o teorema vale eu assumi que de a1 a n eu derivo bk e acabei de mostrar para o caso em que bk não é a n que de a1 a n menos 1 eu derivo bk ah não não desculpa faltou faltou um caso não provei ainda não está faltando por outro lado né porque eu tenho o que eu tenho que provar é que de a1 a n menos 1 eu derivo a n implica bk é isso aí faltou eu pulei uma etapa aqui por outro lado por outro lado nós temos que isso aqui é um axioma do sistema isso aqui é um axioma 1 a implica b que implica a no lugar de a coloca bk e no lugar de b coloca n então a gente vai ter como um axioma uma instância daquele axioma 1 bk implica n que implica bk bem mas como isso aqui é derivado de nenhuma como isso aqui é um axioma é derivado de nenhuma hipótese então em particular eu posso acrescentar quantas hipóteses eu quiser na frente desse símbolo aqui porque se ele é derivado de nada em particular ele vai ser derivado de a1 a n menos 1 bem aí o que nós temos agora aí sim de a1 e a n menos 1 eu derivo bk e de a1 a n menos 1 eu derivo que bk implica n que implica bk então agora eu posso usar o lema que eu tenho o mesmo conjunto de hipóteses é o mesmo conjunto de hipóteses e eu tenho que a implica b de um lado e a do outro então eu posso eliminar usando o lema o bk e portanto de a e b a gente aplicando o lema a gente obtém que de a1 a n menos 1 a gente deriva que a n implica bk aí sim é o que a gente queria aprovar então é o primeiro passo aí do teorema da dedução então se bk for um dos aj que bk for diferente de a n a gente consegue derivar que de a1 a n menos 1 a gente deriva a n implica bk agora vamos para o segundo caso o segundo caso é quando bk é igual a n bem, mas se bk é igual a n então a fórmula a n implica bk é igual a n implica n bem, mas se se a n mas vamos lá se bk é igual a n então a fórmula a n implica bn bk desculpa a n implica bk vai ser igual a fórmula a n implica n só que isso aqui é teorema no sistema a gente já viu que é teorema o teorema anterior aqui eu não provei mas eu disse que dava provar de uma maneira semelhante a de cima que a implica a aí é só você substituir a por a n então toda a fórmula implica ela própria então é um teorema que a n implica n bem, mas se a n implica n é teorema então eu introduzi as hipóteses a1 a n na frente desse símbolo não vai ter qualquer consequência então a gente acabou de mostrar que se a for se bk for a n se segue também o teorema que nós se segue o consequente do teorema a gente assumiu o antecedente e mostrou que o que o consequente se segue então de a1 a n menos 1 se segue que a n implica bk né porque bk é a n então valeu a demonstração ainda para o caso 2 ainda que é o caso base o caso base agora o segundo caso é que bk é um axioma bem, se bk é um axioma então ele é teorema porque bk é teorema note o seguinte a definição de teorema diz que aqui o que que é uma dedução o que que é um teorema teorema é b é um teorema em L sem somente ser existir uma dedução de b em L mas o que que é uma dedução de b em L é uma sequência finita em que cada um dos becais ou é axioma é deduzido de fórmulas anteriores bem se eu pegar é é a implica b implica a e colocar numa linha isso aqui é uma sequência em que cada um dos becais ou é um axioma ou é ou é derivado de fórmulas anteriores por meio da regra de diferença né isso aqui é axioma então existe uma sequência de prova para o axioma 1 então eu posso dizer que o axioma 1 é teorema também eu tenho uma uma dedução dele que é justamente escrevê-lo então se 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 cadê então se becai é um axioma basta escrever becai para ser a sequência de dedução então becai é teorema bem mas se becai é teorema então eu posso introduzir as fórmulas a 1 a n menos 1 na frente e a gente vai produzir o que nós queríamos ah não ainda não a gente vai ter que de a 1 a n menos 1 eu tenho que deriva beca só que nós temos novamente pelo axioma 1 né que beca implica a n que implica beca então eu posso introduzir as hipóteses a 1 a n menos 1 na frente e aplicar o o lema eliminar esse antecedente aqui e portanto derivar aqui de a 1 a n menos 1 eu derivo a n implica beca então esse é o é o o segundo caso base e agora a gente vai para o caso indutivo né o caso indutivo é quando beca é derivado de fórmulas anteriores bi e bj por meio da regra de inferência né veja bem o beca ou ele é um dos aj ou ele é uma axioma ou ele é derivado de fórmulas anteriores então a gente está pegando justamente esse caso né que é o caso indutivo então como é que a gente vai trabalhar indutivamente a gente vai assumir que o teorema vale para toda fórmula com índex i j menor que k e vamos mostrar que vale para k assim dado antecedente do teorema nós temos o seguinte que de a1 an menos 1 eu derivo an implica bi né porque bi porque bi ele ele ocorre na derivação antes de k então i é menor que k então eu estou assumindo que o teorema da dedução vale para bi e a mesma coisa para bj então eu vou assumir também que de a1 an menos 1 eu derivo an implica bj bem mas a gente tem que notar o seguinte bk uma vez que bk é deduzido de bi e bj via modus pones então a gente tem que ter uma das duas possibilidades tem que ocorrer ou bi e bj tchau Legenda Adriana Zanotto Gente, travou sim. Eu vou ver aqui com ele. Na verdade, ele até caiu já, né? Ele vai conseguir voltar, senão a gente já encerra, até porque já são dez para as cinco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto